Por falar em bicicleta elétrica, gente, o Departamento Nacional de Trânsito, CONTRAN, divulgou uma resolução que esclarece as regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores, do que pode e do que não pode. A reportagem é do Sidney Cardoso. Eles são modernos, práticos e econômicos. As bicicletas elétricas e os ciclomotores se popularizaram em Três Lagoas. A estudante de direito, Lana Luisa, tem carteira de habilitação, mas usa uma bicicleta elétrica para ir ao trabalho e também para a faculdade. Ela observa que muitos acidentes acontecem devido às pessoas não seguirem as regras de trânsito. Eu acho que é uma velocidade que as pessoas podem alcançar sem se negar e aí acaba que as pessoas usam de qualquer jeito. Por isso que tem tanto acidente de bicicleta elétrica. E aí as pessoas que estão de fora também não sabem, uma forma como lidar com essas bicicletas elétricas, porque não pode andar no meio da rua, mas aí se você anda no canto já é mais perigoso. Quando tem ciclofaixa é muito melhor, só que quase não tem, né? Quase não tem. Aí tem que andar no canto. Aí às vezes já aconteceu de carro abrir porta, do nada, aí acidente já aconteceu. Agora, os condutores devem se adaptar às novas regras estabelecidas pelo Departamento Nacional de Trânsito, o CONTRAN, conforme uma resolução que esclarece a diferença e obrigatoriedade no uso desses tipos de veículos. A bicicleta elétrica possui até mil watts de potência e pode chegar até 32 km por hora. É recomendado o uso de capacete de ciclista, luvas e óculos de proteção. E podem circular no mesmo lugar que a bicicleta convencional, e na ciclovia e na ciclofaixa, quando não houver, nos bordos da pista, no mesmo sentido de circulação dos demais veículos. Já o ciclomotor, mais conhecido como o Cinquentinha, possui até 4 mil watts de potência e pode chegar até 50 km por hora. É obrigatório o condutor ter carteira nacional de habilitação, a CNH, ou autorização para conduzir ciclomotor, a ACC. E é recomendado o uso de capacete de motocicleta e circular na via pública. Há também outros tipos de equipamentos que são considerados ciclomotores, como patinetes e monociclos. Eles possuem até mil watts de potência e podem chegar até 32 km por hora. Não é obrigatório ter CNH ou ACC, mas é recomendado o uso de materiais de segurança. A regulamentação e fiscalização de circulação de bicicletas elétricas e ciclomotores é de responsabilidade do município, como explica a gestora de atividade de trânsito do DETRAN, Eliane Coelho. E poder ou não andar na ciclovia depende de regulamentação municipal. Então, cabe a cada prefeitura definir se pode, se não pode, até que velocidade que ele pode andar. Já os cicloelétricos, eles devem seguir as normas dos ciclomotores, né? Então, ele deve andar nas pistas, na pista de rolamento do lado direito da pista. Não pode andar em vias onde são permitidos mais de 50 km por hora. Dados do pilotou de trânsito da Polícia Militar apontam que, nos dois primeiros meses do ano, foram registrados seis acidentes com bicicletas elétricas em Três Lagoas. Já no ano passado, ocorreram 71. A quantidade de acidentes envolvendo ciclomotores também é alta e já somam 80 ocorrências em 2024. A regulamentação e fiscalização do uso desses veículos em Três Lagoas pode ajudar a diminuir o número de acidentes e tornar a circulação dos condutores mais segura. A bicicleta elétrica que, tipo assim, chegou na cidade para ajudar e facilitar a vida do povo, Três Lagoas. Mas, por causa dessa bicicleta também acontece muito acidente, porque não tem regulamentação. Eles andam junto com os carros, com os motos, e não é todo mundo que sabe pilotar direto. É por isso que, tipo assim, quem não tem essa direção defensiva, que não tem essa visão difusa, acaba de acontecer muito acidente aqui mesmo, na cidade. Em Três Lagoas, o Departamento de Trânsito elabora um plano municipal de regulamentação para o uso desses veículos. E o CONTRAN estipulou até dezembro de 2025 que, para as cinquentinhas, devem ser providenciados o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, o CATE, e o Código Específico de Marca, Modelo e Versão.